Vem o rindo das canteiras, grande de paz Vem atrás dos meus granitos, os meus sorrisos trazem Desconda o sol do horário, desconda o sol do horário A norte pela estrada, ó, meu vinho é bem-lizante Vem, 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 vem Vem lá de a caminhar, trouxer que espantas O meu e o grande Tudo é beleza Não se sabe o que é tristeza Vida alegra o coração E a noite desce Toda a estrelada E o chão é lindo Vê-se a guapa, gaúcha E viola e gaita Todos cantam seus amores Todos cantam seus amores Amém no coração Chora gaita no terreiro Calma, calma, calma O meu filho no cão Vê-se a guapa, gaúcha Não, amador, eu creio Não, amador, eu creio Si conhece o que é viver Deixa o lado voltar com a gente Vamos, vamos, vamos Para a verdade do mar Os redes pampas Do meu rio grande Tudo é beleza Não se sabe o que é tristeza Viva, alegre o coração E a noite desce Toda a estrelada Então é lindo ver-se a guapa gaúcha De viola e gaita-mão Não se sabe o que é a guapa gaúcha Não se sabe o que é a guapa gaúcha